Em termos de cognitivo, aprendizado, habilidades que o bebezinho vai adquirindo, ele começa a prestar atenção nos rostos das pessoas. Como ele já está lá no sócio emocional, olhando para o rosto dos pais, olhando e sendo responsivo através do sorriso para os rostos humanos, ele começa a prestar, então, mais atenção no rosto humano. Ele fixa o olhar no rosto humano. Ele também começa, junto com essa atenção no rosto humano, a seguir objetos com os olhos e começa a reconhecer pessoas à distância, a uma certa distância, porque no início é somente bem de pertinho. Então, ele começa a seguir objetos com os olhos e começa a reconhecer. Pessoas mais distantes. Ele também começa a ficar mais entediado. E chorar se as atividades não mudam, se as atividades não modificam. Então, a gente começa a perceber algumas emoções, algumas expressões desse bebê. A gente já começa a perceber isso através das expressões sociais, do tipo de choro. A gente começa a conseguir traduzir algumas coisas aí que esse bebê está sentindo.